O que é o André? O que é o André? A direita já toda a gente percebeu que sem o Chega e o PSD, e isto temos que o dizer, as pessoas não valem a pena mentir que sabem, não haverá maiorias de direita em Portugal. As sondagens mostram isso. André, só mais uma pergunta, já percebemos isso, só mais uma nesta entrada de baixo. Portanto, estes dois partidos, o Chega e o PSD, serão os pontos fundamentais da direita em Portugal e terão de, de alguma forma, criar condições de haver um governo. A direita toda, porquê é que não estabelece, como faz aqui a Clara, chegar à segunda volta e fala apenas na questão do seu duelo particular com a Ana Gomes? Não, mas eu... É que eu ia dizer assim, eu demito ou eu assumo uma derrota se não chegar à segunda volta. Repare, nós em política, eu acho que os políticos têm que ter objetivos e os resultados temos que os assumir. Se eu ficar atrás da Ana Gomes, a questão é que fiz um mau trabalho e tenho que assumir isso como político e como líder do Chega. Se me perguntar qual é o grande objetivo, e eu acho que aí até estamos os dois de acordo, é chegar a uma segunda volta nas presidenciais. E acha isso possível isso? Acredita hoje? Repare, Marcelo de Bola Sousa tem vindo a descer consecutivamente. As sondagens mostram de crescimento, embora ainda longe do valor necessário. Temos outra questão histórica, que é, nunca um presidente em exercício de funções na democracia portuguesa foi, não foi reeleito. Portanto, temos dois fatores contra. O que é que eu acho que é muito a favor de uma possível segunda volta? É que Marcelo está completamente desacreditado à direita. E isso favorece muito. Se o povo de direita sair para votar, como eu espero, no dia 24, eu acredito que o André Ventura estará numa segunda volta com o Marcelo de Bola. Há de ser um bom tempo a ter como presidente a candidato, Vitorino Silva. Foi candidato há 5 anos, já o lembrei, obteve mais de 152 mil votos dos portugueses. Isso valeu o que valeu, obviamente. A minha pergunta inicial é esta. O que é que procura ao candidatar-se de novo, se é apenas... E vou buscar um ditado popular que falando consigo não é mal lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Quer mostrar-se, dizer que está vivo? 152 mil votos são mais votos que teve o Iniciativo Liberal e o Chega. Sempre foi votos. Mas nas suas legislativas também não foram nada especial. Esteve pouco acima de 34 mil. Mas é diferente. O que eu estou a dizer é que há 5 anos atrás, tipo, 152 mil votos, mais votos que o Chega para o André Ventura e o Iniciativo Liberal. E porquê é que volta a candidatar-se? Por respeito àqueles 162 votos que votaram e também por respeito para aquelas pessoas que não votaram e foram milhões e que estão arrependidos. Essa é a principal razão. Outra razão é defender a democracia. Eu ontem fui a Peniche e porquê é que fui lá inspirar-me. Porquê? Porque eu hoje ia ter o primeiro debate e a minha primeira eleição um frente a frente só com uma pessoa. Na altura, há 5 anos, só fiz um debate entre todos. Mas agora, felizmente, consegui debater só com uma pessoa. E no dia 3 de janeiro de 60 houve 10 pessoas que conseguiram fugir daquele forte e que fizeram que eu hoje possa estar aqui a debater em liberdade com pessoas que pensam diferente. Eu tenho a certeza, se não houvesse gente que tivessem a coragem de saltar para o mar e conseguir a democracia... Mas eles que saltaram para o mar pensavam muito diferente. E depois desci também uma prainha, a prainha de São Pedro. E quando vou descer as escadas, eu vejo, na praia, uma praia muito pequenina, lindíssima, vejo pedras que o mar trouxe. E eu olho para o chão, porque sou curioso, e vi pedras de todas as cores. Eu vi pedras de cor de laranja. O 25 de janeiro foi feito por gente que também é social-democrata. Vi pedras de cor de rosa. O 25 de janeiro, para que eu hoje possa estar aqui a poder debater com quem pensa diferente, também trouxe pedras, trouxe pedras brancas e pedras pretas. Mas o mar não traz só pedras. O mar também traz pessoas. E traz pessoas de todas as cores. E há muita gente que vem por esse mar à procura de terra de um poiso firme e às vezes criam muros. Eu também sou candidato para poder... Está a traçar aqui a primeira grande fronteira entre si e o outro. Deitar, deitar esse muros, que para mim são clandestinos e que muita gente quer erguer e que não faz sentido. No mundo, hoje, eu sou pai, tenho uma filha que... Quando acabou a licenciatura, mando uma carta. Desculpe uma carta de casa para casa. Tinha acabado a licenciatura. Na fecarta ia abrir a carta à medo. Eu, uma carta de casa para casa. Abro a carta e ela, pai, gostei muito da escola do infantário no Suzão. Gostei muito da escola primária em Balongo. Gostei muito da secundária de Penafiel. Gostei muito da FEP. Mas quero dizer que a partir de hoje eu sou um cidadão do mundo. Uma cidadã do mundo. Eu pensava que o mundo era rãs. E percebi quando fui aquela carta. E é uma coisa que eu vou fazer tudo por tudo. Quero que todas as pessoas do mundo sintam o mesmo que o que é que a minha filha sente ser cidadão do mundo. O Vitorino tocou aí num ponto, que é de haver pedras de várias cores. E pareceu-me que estava aí a pescar o olho a vários eleitorados também do aspecto democrático português. E depois, falou dos muros. Estava a referir-se a alguma coisa das reservas que o André Ventura tem colocado em relação, por exemplo, à política de imigração e aos refugiados? Há muita coisa que eu concordo com o André. Eu concordo muito com o André. Eu concordo... Mas começo pelas questões. Não, 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 deixa... Era a minha pergunta. Eu respondo. Eu respondo tudo. Nós temos tempo. E há uma coisa que eu estou a gostar neste debate. É que, pelo menos, está a ser o debate porreiro. Do cá... Do lado. As pessoas devem ser percebidas. Às vezes não se... Mas há uma coisa que eu... Então o que é que o único que é que o separa do opositor de hoje? O André, quando diz que devia haver 230 deputados, eu acho que os deputados se piquem na eleição. E depois, se tivessem 10 faltas, vão ter ficado com 129, 209, 208... E até era capaz de chegarmos ao final do mandato, tínhamos mais 115 deputados. Mas o André tem razão. Falta. Mas porquê? Porque é deputado único. E não tem ninguém para lhe marcar ali a presença. Porque, quando dizem que é ele que falta mais, há muitos que faltam muito mais, só que temos que acabar... Está a ver? Aliás, é mentira. Aliás, é mentira. Mas temos que acabar com aquelas pessoas que, no fundo, no fundo, não estão, só estão ali a cruzinha, ali no mapa das presença. Já aqui é mais uma proposta para a revisão constitucional, mas, Tino, já tenho aqui mais um apoiante. Não, não, isso aí. Há coisas que eu... Isso aí. Mas quem é que representa o povo? E, entre vocês os dois, são muito vistos como falando, ou ouvidos também, falando em nome do povo. Do povo que está mais distante, das elites, que está fora do sistema. É o André Ventura ou o Vítor Rio Silva, que começa por si, que representa o povo português. Os meus candidatos, os meus adversários, são todos povo. São povo. Só que eu acho que sou mais povo. E sinto isso... Porque eu não apareço ao povo só em tempo de eleições. Eu não ando lá em cima, no décimo segundo andar, protegido, em que entro no carro, saio pelas portas das traseiras e apareço só ao povo em tempo de eleições. Eu não. Eu ando sempre no meio do povo. Eu quando digo que eu tenho o maior gabinete que existe, que é a rua, ou se quanto é que vale, se tivesse pagar o espaço onde eu trabalho, quanto é que eu tinha que pagar. E eu tenho um gabinete que é de borla, está a ver, a rua é onde começa a casa de toda a gente, e há muita gente que às vezes tem gabinetes que pagam milhões, mas se esconderem. Vitorino, eu já conheço esse seu discurso e respeito ao movimento, mas eu fiz uma pergunta e pedi a resposta. Quem é que está mais perto de ser o representante do povo? É o Vitorino, em relação ao André Ventura, é isso? Porque o Vitorino é mais povo, é isso? Eu sou o presidente daquele povo anónimo, que não tem vez, nem voz. O André Ventura, eu sei candidato, é o povo ter voz, mas também ter vez. E há candidatos do povo que não dão a vez ao povo. André Ventura, chama-lhe muitas vezes populista e se incomoda-o? Não, de todo. Eu concordo com o que disse o Vitorino. Diz que, de facto, há candidatos que representam as elites, e temos nestas eleições alguns. Desde o atual presidente, mas que não está aqui hoje, portanto eu não lhe vou fazer essa desfeita. Estive hoje com ele, aliás, e portanto não quero fazer essa desfeita, mas quando estiver com ele vou lhe dizer isso. Desde o candidato Marcelo de Valde Sousa, há candidato Ana Gomes, há candidatos que não representam o povo. Mas o senhor quer chegar à élite política. Eu quero chegar sobretudo ao povo brasileiro. Pois já é deputado, porque já tem um deputado. Mas não foram as elites que me elegeram para o Parlamento. Basta ver as áreas onde o voto foi predominante. O melhor recuso é a eleitores. Nenhum, e todos têm o mesmo espaço e todos têm que ter voz. Mas há uns eleitores, conforme dizia o Vitorino, que não têm tido voz. E muitos desses são aqueles que, nos subúrbios de Lisboa e do Porto, ou das grandes cidades, das metrópoles, têm sentido que, olha para o lado em matéria de segurança e de criminalidade, parece que só o André Ventura é que falava nisto. Afinal, é um problema sério à volta das cidades, sobre as pensões. Carlos, eu estive à porta da prisão de Évora e chamaram-me populista, porque estava lá o Armando Vara, ainda está, penso eu, a receber uma subvenção vitalícia acima de 2%. De receber 144 euros. No mesmo dia, um antigo combatente do Ultramar, disse-me que ganhava pouco de 100 euros. Mas o André Ventura também que gasto menos dinheiro, gasto com subvenções para políticos presos. Isso é que eu gostava que não gastasse. A subsídio à dependência, tirando só políticos presos, não é? Claro, não. Por isso é que, olha, e aqui eu acho que já tenho provas dadas, de que uma das nossas exigências nos Açores foi reduzir para metade a subsídio à dependência. Como é que se consegue? Faz-se uma conta e diz-se, metade das pessoas deixam de receber, independentemente das suas circunstâncias. Basta apertar. É que tem uma meta, e já o disse, até sairemos do acordo com o governo açoriano, se não for cumprido. Portanto, o André quer que chegue ao fim, independentemente. Como está, nós queremos metade. Mas porquê? Se as pessoas forem pobres e precisarem de ajuda, deixam de atender. Carlos, deixa-me dizer isto. Eu andei pelos Açores, não fui a todas as ilhas, mas para percorrer ruas, ruelas, cidades, aldeias, etc. Estivei rápido depois. Sabe o que é que me diziam? Estive em todo lado. Sabe o que é que me diziam? Em São Miguel, em São Miguel. Sabe o que é que me diziam? Diziam-me, olha, nós até queríamos gente para trabalhar, mas não há, sabe porquê? E apontavam-me para ali, para aquele lado. Porque está tudo no café, a cerveja e a tomar café. Tudo a viver à conta do nosso trabalho. E isso não é justo. É muito injusto. André, mas eu percebo o seu argumentário. A dúvida é porquê é que é metade. Porquê é que não é uma fiscalização apenas eficaz, que traduzam os casos em que eventualmente haja exagero e até aproveitamento. Se me perguntar sinceramente, eu acho que até será para um terço. Porque acho que só um terço é que precisam. Pelo menos do que eu vi em alguns sítios, não só quando fiveram em Dona e Louros, como quando andei pelos Açores, é perigoso, não é? Quer dizer, porque estamos a falar de vida de pessoas e pessoas que precisam do rendimento mínimo para vida. Efetivamente, deve beneficiar desse apoio. Agora, a fiscalização tem que ser efetiva. Não pode ser a brincadeira que temos de o Mercedes à porta e a receber rendimentos... Mas se a fiscalização der outro resultado nos Açores, disser que não é metade das pessoas quem deve ser... Por isso é que nós temos uma meta, tem que haver metas. Repare que todos os anos o Estado procura reduzir a fraude em 6%, 25%, 30%. Temos que ter uma meta, um objetivo. O objetivo é reduzir para metade. Porque, ao mesmo tempo, as pessoas só pensam assim, ele quer cortar benefícios sociais, mas não. Porque também há a lógica de querer é dar mais trabalho, para que as pessoas não tenham que estar a viver de subsídios do Estado. Eu acho que é muito injusto nós vivermos num país em que há uma metade a trabalhar e outra metade a viver do trabalho dessas pessoas. E eu não sou estou a falar da etnia cigana, que já sei que é isso que me apontam por causa dos ciganos. Não são só os ciganos que vivem de subsídios de dependência. Não, os ciganos apresentam menos de 4%, como sabe, do RSI. É verdade, mas dentro das comunidades ciganas, provavelmente muito mais que 50% beneficiam desses rendimentos. André, mas também, permita-me uma pergunta, já que tocou no assunto, eu não o tinha, mas tenho ouvido várias vezes falar disso, e obviamente todos pensamos sobre isso, ao mesmo tempo, também seguramente leu dados que demonstram que sem o RSI, provavelmente metade dos jovens ciganos, que também são jovens portugueses, não tinham sequer acesso à escola. Nós não devemos também pensar em mudar essas comunidades por dentro e ajudá-las a crescer e ajudá-las a integrar. Há 46 anos a tentar mudar. Há 46. Mas é tirando que vai conseguir mudar. O que não pode continuar. Se as crianças chegarem dentro... O que eu acho que não pode continuar é o ir levantar cheques de 2 mil euros à Segurança Social, aos Correios, e os outros lá na fila à espera para pagar. Quer dizer, isso é que não pode ser. Eu sei que isto dito assim soa demasiado rudo e demasiado violento. E generaliza. Mas a verdade é que apenas 18% dos ciganos, nos estudos que se conhecem, vivem do seu trabalho. O que significa que os outros viveram de quê? Se puderem estudar mais, viveram de trabalho. Mas é o ponto que temos hoje. Hoje é um problema. E o Estado não aceita que há um problema. Só é só cortar o rendimento. Não. Claro, vou-lhe dar outra solução. É não fechar os olhos quando se... Tira, fecha. É... Obrigado os grupos do Parlamento a trabalhar para contribuir. E eu sei que isto, inclusive, está no programa do Rio. Deixe-me ouvir o Vitorino Silva também sobre isto. Não, eu li que o Vitorino, e estou certo que concordará com isto, que quem, inclusive, está no sistema prisional, deve trabalhar para contribuir para o sistema prisional. Vitorino Silva, conhece bem a pobreza, conhece comunidades ciganas... Conheço muito bem o que é que o povo diz. O povo costuma dizer, um olho no burro e outro no burro. Porque os ciganos não são burros, são pessoas. E eu gosto de falar, não de etnias, mas de pessoas. Porque é muito fácil dizer... Eu trabalho no Porto, e trabalho mesmo na rua, e vejo muita gente à janela, e uns estão à janela porque não podem. Às vezes não podem sair. Mas há muita gente, eu quando digo, há muita gente que cria uma oportunidade e que não têm. Há ciganos que vão pedir emprego e não lhes dão só porque serem ciganos. Evidente. Os políticos, que muitas vezes nas câmaras e não sei o que, não sei o que mais, quando vão, porque são tratados de uma forma diferente. Eu acho que temos que nivelar. Eu sou o Presidente da República, eu não vou ser o Presidente da A, de B, daquela etnia, de todos os portugueses, porque não há portugueses de primeira nem de segunda, e somos todos iguais. Todos iguais. E há uma coisa que eu também discordo do André. Eu costumo dizer muitas vezes que o maior olho do que eu tenho é que nunca dei liberdade à minha filha. Minha filha deve interesse e nunca lhe dei. Porquê? Porque a minha filha nasceu com a liberdade toda. Todos nós nascemos com a liberdade. E há muita gente que quer dar uma coisa que não podem. E há políticos que querem tirar a liberdade às pessoas. E isso não concordo. Não é o caso. Mas que liberdade é que o André Ventura quer tirar? Não, eu quando digo... A liberdade, isto é assim. Quando eu falaste na fiscalização, o primeiro político que ia falar, tu dizia-se ciganos, não sei o que, rendimento, Ferraris e não sei. Muito bem. Concordo. Tem que haver com a fiscalização. Mas a culpa não é deles. A culpa é da fiscalização. É do Estado. E dizer assim, andam a dormir, o Estado tem que estar acordado. Nós temos que ter um Estado acordado. E se eu for Presidente da República, pelo menos, vou ter uma assineta e acordá-los. E toda a gente sabe que o Estado anda a dormir. Mesmo nesta questão da eleição que nós vamos... Claro que foi muito duro, tu arranjas as assinaturas. Para todos. Para mim foi muito duro. E houve uma pessoa, num país que tem 900 anos de história, sabe o que é 900 anos de história, uma pessoa que apresenta 6, 7 assinaturas e vai para o boletim de voto. E está dando o boletim de voto. É um país a brincar. Mas a brincar, precisávamos de um Estado a sério, está a ver, e presente. Porque imagina que havia 10 milhões de portugueses que arranjavam 7 assinaturas e mandavam para outro lado o concessional, a fotografia. Sabes quanto é que era preciso? Não, era preciso um boletim de voto de sagres, de valer o Estado a sagres. Não, é isso que eu disse. O problema não é, ou seja, há gente que vai sempre transgreder. Nós temos é que apostar forte na fiscalização. Em vez de irmos contra as pessoas, vamos contra o Estado. Mas, Vitorio, nós não estamos em desacordo. O que eu tenho dito é que com a etnia cigana em particular, há um problema que o Estado não quer aceitar que há. Quando temos números de 18% só que vivem de rendimentos, não dizer que há aqui suicídio ou dependência, ou não olhar para a população prisional, que tem quantas pessoas de etnia cigana em proporção lá estão, ou não perceber que os ciganos também andam no tratamento das mulheres, na questão do subsídio. Há uma cultura... Mas quis deixar concluir aí, André, Vitorino. Agora temos que avançar porque há assuntos... Não, é cigano, eu tenho muito a menos. Mas há bem, é mais fácil aprender um cigano com uma pessoa que não seja cigano. Está bem, porque há muita gente que não é cigano e que não está... Isso, para mim a justiça tem que ser igual para todos. Há um estigma sobre a comunidade cigana, que é preciso combater. Eu acho que eles criam esse estigma também. Não, eu acho que não. Mas não criam sozinho. Não, o Estado é cúmplice nessa criação. Vitorino Silva, vamos para uma questão de grande atualidade, que é alguma instabilidade no governo e hoje decorre de uma demissão, que foi conhecida do Diretor-Geral da Política de Justiça, que foi a pessoa que esteve envolvida na informação errada que depois foi prestada ao Conselho da União Europeia sobre o Procurador Europeu Português. Seguramente acompanhou esta questão. Hoje os dados é que há uma demissão, e há uma demissão com algum estrondo, como se costuma dizer, porque a informação que é dada é que a Ministra da Justiça tinha conhecimento da carta que veiculava esses erros, e já ficamos a saber, entretanto, esta noite, que o Presidente da República questionou o Primeiro-Ministro, e este fez ser uma nota em que reitera a confiança na Ministra da Justiça. O que lhe pergunto é, se fosse Presidente da República, se o Presidente tinha a obrigação hoje de intervir e reclamar quase uma demissão da Ministra. Eu acho que cada macaco no seu ganho, quem escolhe os ministros, eu não sou candidato para mandar nenhum ministro entrar para o desemprego. Eu acho que quem tem responsabilidades é o António Costa. Se o António Costa a protege ou não, acho que não vou falar por ele, e em eleições e em campanha, eu acho que era injusto da minha parte. Mas ao Presidente pede-se, e o Vitorino candidata-se a Presidente, a chamada magistratura de influência, pelo menos. Não é o candidato. Mas tem havido casos. Vai-se pedir... Imagina que... Não, mas se fosse Presidente, perante casos como o do Ministro da Administração Interna, que é uma controvérsia também recente, ou esta da Ministra da Justiça, o que é que eu tencionava fazer? Não, o que eu estou a dizer é que... Deixava o Primeiro-Ministro resolver sozinho o problema. O Primeiro-Ministro é que escolheu, ele foi eleito, ele foi eleito para escolher os ministros. E quem sofre, se for um bom ministro ou um mau ministro, quem sofre é o Primeiro-Ministro nas próximas eleições. Há muita gente que votou António Costa, não é? E que votar, de ver aquela ministra ou aquele ministro, a Estado vai votar no Tino ou no André nas próximas eleições. Portanto, se eles fizerem um bom trabalho ou um mau trabalho, não pode ser beneficiado. Está... Entendi o ponto de vista. André Ventura, imagino que não seja exatamente igual. Pergunto-lhe, sobretudo, se este é um caso que justifica a intervenção do Presidente da República, por muito que compita ao Primeiro-Ministro ou exonerar qualquer ministro. Sim, eu acho que há aqui dois planos que temos que distinguir. O primeiro é o do plano legislativo. Chega pediu hoje a demissão da Justiça, assim como outros partidos também do aspecto parlamentar, como o Presidente da República. Eu acho que há aqui hoje uma novidade que já tínhamos, mas que hoje foi agravada e que eu penso que merece uma análise, pelo menos em termos de influência política e de um sinal político. Quer dizer, nós tínhamos um caso em que a informação errada tinha sido enviada para a União Europeia. E isso era evidente. Assumido pelo governo português também. Naquilo que foi dito nas primeiras horas pelo governo era que constava de lapsos, foram estas as palavras, lapsos, e que tinham sido, basicamente, tinham sido os serviços que conduziram a que isto fosse assim, porque era uma espécie de padrão no concurso que levava ao Procurador Europeu. Bom, a descobera era pouco clara, mas percebia-se. Hoje soubemos uma coisa mais grave. Primeiro, a própria Ministra deu a entender que não tinha sido ela a ter intervenção direta, mas hoje soubemos o contrário. Soubemos que, apesar da admissão do governo português... Tem que passar, André, e aqui chegados, e já escolheria a partilha... Portanto, a Ministra sabia há mais de um ano destas imprecisões. E, portanto, o Presidente da República, perante isto que é mentira à União Europeia, não há outra palavra, que credibilidade terá Portugal no futuro, em futuros concursos, o Presidente da República, se fosse eu, daria um sinal ao governo. E esse sinal seria que esta senhora Ministra da Justiça não pode ter mais espaço no governo. Foi clara a resposta. André Ventura, é uma questão que gostava de analisar consigo, porque, obviamente, sabe que o Chega, e o André, é olhado como um perigo para a democracia por vários setores do país. E há aquela questão da chamada Lei da Arrolha do Chega que me faz questionar qual é a democraticidade interna e imaginar o que seria uma transposição disso ou dessas normas para o país. Quando se vê que é imediatamente suspenso qualquer militante que possa denegrir os órgãos do partido, que ofenda membros ou dirigentes do Chega mesmo com insinuações ou ataques subtis, está lá escrito, e que nem é admissível que se faça isso em perfis pessoais ou um tipo grupos WhatsApp, isto é a sua noção de liberdade de expressão. Não, o Chega, Carlos, cresceu muito. Quando a estrutura do Chega não estava ainda capaz de absorver tudo, cresceu com o espectro de outros partidos muito variados, desde comunistas no Alentejo até Católicos em Braga e à Cintura Industrial de Lisboa e do Porto, isto levou a uma mescla muito grande no partido. O que eu nunca vou admitir é que dentro do partido se faça o que a lei geral não permite, que é difamações, ofensas à honra e à dignidade. Portanto, o que nós fizemos, e que certamente noutros partidos existe, e nalgum que eu conheço até existe muito pior, mas que nunca teve grande interesse jornalístico... Mas não sai uma diretiva a dizer isso. Bom, porque no Partido Comunista nem sequer é preciso diretivas. Há resoluções, são cumpridas e mais nada. André, mas como é que se diz num grupo WhatsApp? Vai vir os perfis pessoais? Não, eu não vou ver nada. Estamos a falar de um órgão, que aliás foi aprovado na Convenção, que é um órgão de ética, que se pretende impor ética, que é isso que os partidos hoje não têm. Mas esse órgão é anterior à intervenção do Conselho de Jurisdição do Chega? É anterior, porque depois há sempre recurso garantido para a jurisdição para garantir. Então há uma espécie de processo sumário, mas depois sempre a calcular a jurisdição. É suspensa preventivamente, mas isso acontece noutros partidos também, e depois há um processo que leva à decisão final. Mas eu, já agora... As insinuações ou ataques subtíticos... Nós vamos ver, até vai passar na concorrência amanhã. Aparentemente, o timing é perfeito, é a mesma altura das eleições presenciais, uma grande peça sobre o partido Chega, e vai ver o tipo de discurso que muitas vezes têm. Eu, como líder, não admito ofensas à honra das outras pessoas. Ou insinuações baratas, que não têm nenhum substrato. Agora, deixe-me só voltar à primeira questão, que para mim é importante. O Chega é ou não uma ameaça à democracia? Eu tenho ouvido outros candidatos, Carlos, a quem eu acho que nós temos que perguntar isso. Porque quando ouvimos a doutora Ana Gomes dizer que quando for eleita, se for, que eu espero que nunca aconteça, vai, e cito, mandar uma mensagem para a Procuradora-Geral da República, tipo, telefone na mão, olá, senhora Procuradora. Não se importa de legalizar o Chega. Porquê? Porque eu, apesar de ter estado no MRPP, onde a democracia era um grande valor, na verdade, acho que este partido me está a fazer moça. E pergunte-me a mim pela democracia. A democracia tem que perguntar. Eu tinha outra pergunta para lhe fazer. Já não deve ter. A Marisa Matias e a Ana Gomes. O seu partido, muita gente também queria ilegalizar o Partido Comunista, o Partido de Inspiração Marxista. Alguma vez me ouviu dizer isso. Ouviu dizer que não estava de acordo, mas é o líder de um partido. Eu sou líder. Mas a gente pensava isso. Oh, Carlos, mas a Ana Gomes é a candidata. E eu também sou. Portanto, eu assumo aquilo que eu digo. A Ana Gomes disse numa entrevista, disse em vários canais, que queria ilegalizar o Chega. Isso é que é pouco democrático. O Chega é um perigo para a democracia aos seus olhos? Eu respeito quem assinou pelo Partido pelo Chega. E respeito aí o Tribunal que o aprovou. Eu nunca na vida ia. Porque certeza que o Tribunal Constitucional é uma casa séria. E já avaliou por duas vezes. Muito mal seria. E esta natura também teve que ser avaliada. Eu também tenho um partido político e posso lhe dizer que quando o Riro entrou no Tribunal Constitucional, durante um período, tiveram lá perdidas duas ou três mil assinaturas. Depois foram encontradas. Fala-se, portanto, que desapareceram as armas em tanques, não é? E apareceram dois ou três quilómetros à frente. Ali desapareceram e apareceram no mesmo sítio. Está a dizer, eu quando digo que cada vez olham para os partidos que são criados por quem está com o monopólio, não quer mais concorrência. Está a ver? Os partidos hoje não têm o povo mimoso. Antigamente as pessoas votavam nos partidos quase como serem adeptos do clube A, do clube B, do clube C. Hoje os votos estão todos no ar e são de quem nos apanhar. E tudo o que eles puderem fazer. Eu quando digo que o André... Há muita gente que diz que ele é anti-sistema. Eu acho que o André é sistema, está dentro do sistema. Eu sou um forte tema. Quando o André se queixava, eu lembro muito bem, quando... E aí... E aí... E aí...